Bomba na eleição do Internacional, mais uma informação exclusiva pra ti, que acompanha meu trabalho, que acompanha o canal. Nessa terça-feira, Roberto Sigman enviou uma carta pra Alessandro Barcelos. Sigman, conselheiro do Internacional, já foi vice de futebol, inclusive concorrente de Alessandro Barcelos, na última eleição, na eleição de 2020. Sigman fazia parte da chapa de José Aquino. Pois bem, nesta carta, Sigman surpreende a todos e manifesta apoio para a reeleição de Alessandro Barcelos. É isso mesmo, tu não tá maluco, eu não tô maluco, é exatamente isto que diz a carta. Antes adversário político de Alessandro Barcelos, como eu disse na última eleição, agora Roberto Sigman anuncia, então, apoio ao atual presidente do Internacional pra reeleição. Obviamente, eu não vou ler toda a carta por aqui, mas vou deixar o link no comentário fixado. Porém, vou te dizer alguns pontos principais que estão nesta carta e que fizeram Sigman, segundo ele, manifestar este apoio a Alessandro Barcelos. Mas, antes disso, cabe destacar que Roberto Sigman, além de concorrente adversário de Barcelos na última eleição, foi um dos principais nomes do movimento intergrande, do MIG, movimento de Roberto Melo. O que torna este apoio ainda mais surpreendente e até confuso, digamos assim. Na carta, então, Roberto Sigman cita a campanha do Inter na Copa Libertadores da América e, segundo ele, isto foi fator determinante pra que ele preste este apoio. Ele disse que ver o neto dele feliz com as vitórias do Inter na Libertadores até semifinal fez ele ver que o trabalho está no caminho certo e fez ele decidir por este apoio. E também citou um compromisso de Alessandro Barcelos no campo administrativo em combater os gastos elevados, segundo ele, das gestões anteriores, isto que ele chamou de mazelas. Em uma parte forte desta carta de apoio, ele cita o seguinte, que o Inter, no âmbito nacional e internacional, não pode se tornar refém daquele que se propõe a um mero papel de boneco de ventríloco. E termina, então, reafirmando este apoio e pedindo votos pra Alessandro Barcelos. Enfim, não falei a carta na íntegra, só algumas partes e, repito, o link tá no comentário fixado desse vídeo aqui, pra quem quiser ler toda, pra quem quiser entender melhor. É realmente um apoio que ninguém esperava? É sim uma bomba na eleição colorada, ainda mais vendo o histórico de Roberto Sigman, ex-movimento Intergrante, um dos principais nomes por ali, concorrente adversário de Alessandro Barcelos na última eleição, através da chapa de José Aquino, e agora essa reviravolta. Este apoio, então, ao atual presidente do Internacional, por uma reeleição. E ainda falando sobre eleição, na noite desta terça-feira ocorre o primeiro turno da eleição do Internacional, porque muito a gente fala da votação dos sócios, no dia 9 de dezembro, mas antes tem primeiro turno no Conselho Deliberativo do Inter. E é uma mera formalidade dessa vez, porque são somente duas chapas. O único jeito de não ter um segundo turno, o único jeito de o sócio não poder ir votar no dia 9 de dezembro, é se algum dos candidatos, Roberto Mello ou Alessandro Barcelos, conquistar 85% dos votos dos conselheiros. O que a gente sabe que não vai acontecer. Eu acredito, vendo o histórico do Conselho Deliberativo do Internacional, que hoje nós teremos uma votação bem apertada, mas, em prol de Alessandro Barcelos, se pegarmos como base a votação Libra e Liga Forte Futebol. Afinal, nesta votação, também no Conselho Deliberativo do Internacional, Alessandro Barcelos, digamos assim, acabou vencedor. Afinal, a gestão do Internacional defendia a assinatura com a Liga Forte Futebol. Mas, enfim, na noite de hoje, primeiro turno, se algum dos candidatos eventualmente conseguir 85% dos votos, não tem segundo turno, não vai para os sócios. Mas isso é 99,9999% de chance de não acontecer. E uma dúvida que eu tenho recebido bastante de quem acompanha o canal e também nas redes sociais é como vai funcionar a votação no dia 9 de dezembro. Porque tem muitos sócios que moram no interior, moram fora do estado, não estão perto do Beira-Rio e também querem votar. Então, nós teremos uma votação híbrida. Os sócios colorados poderão votar tanto no Beira-Rio presencialmente, quanto também através do site do Internacional. Então, tanto os sócios de Porto Alegre, quanto do interior, quanto os sócios de outras cidades, de outros estados, de outros países, poderão votar para a presidência do Internacional nesse sistema híbrido de votação. Essas são as informações desse vídeo, dessa vez não focado no que acontece dentro de campo, não focado necessariamente no futebol, mas no assunto tão importante quanto a política do Internacional. Já comenta aqui embaixo o que tu acha desse apoio de Roberto Sigma e Alessandro Barcelos. Vou repetir, eu fiquei completamente surpreso. Para mim, é uma bomba. Inclusive, conversei com algumas pessoas ligadas à gestão do Internacional, que também ficaram surpresos com esse apoio de Roberto Sigman. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu gostou do vídeo, não se esquece de deixar teu like e se inscrever no canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!